Boa noite, amigos da tabela do Tarek. Boa nada. Então, esse ano foi bom? É dois, é dois. Foda-se, deve estar. Acho que sim. Ui, respeitado. Eu posso dizer que o meu foi deitado na cama. Só ouviu o barulho dos foguetes. Como os cães. Prontos, é assim. Eu posso fazer desafios. Mas há desafios que eu não vou fazer. Posso ser maluco, mas não sou doido. Eu não vou comer sola de sapato, nem coca cola com bolinhas ou que é aquilo. Sim, mas comer um travesti e tudo bem. Eu não vou comer nada disso. Nem beber. Mas o resto dos desafios eu vou fazer. Então, eu quero agradecer aí ao pessoal que me deram 401 inscritos. a tabela do Tarek, caralho. Um abraço. Inscritos. Espero. Yeah! Yeah! Há um ano que eu fiz este canal da tabela do Tarek. Só tinha aqui 26, 36, nada. Está vendo? Agora o canal está a começar a crescer. Eu não quero mais inscritos. Obrigado, PTT. Obrigado, meu puto. Lá o busculhões. Dê-me força para o canal crescer. Então, como eu ia dizer, estes desafios que eu desenho aqui marcados, eu posso fazê-los. Posso não, devo. E devo fazê-los. PTT até atirava para fora, mas ao teu tamanho matava-te. Mas alguns não. Porque eu... Epá, isto é um desafio mesmo esquisito que eu nunca fiz isto. Pode fazer mal à minha saúde, mas pronto. Claro, tem uma bebida de manhã não faz nada, mano. Pinho tinto logo de manhã. Tranquilo. O que é que eu ia dizer mais? Eu ia dizer que... Eu, neste momento, agora... Não ando a fazer vídeos porque eu saio de trabalho muito cansado. Ando a comer cigarros num vídeo desafio ainda por cima. E muito tarde. Mas amanhã, talvez, vou fazer uns vídeos aí. Da maneira. A tranquilidade. Está a ver? Beleza. Cala de cerveja no caralho! E... E assim... Só sei que eu estou muito cansado. Mas amanhã, sem foto, eu vou fazer uns vídeos. Então... Como é que foi o vosso ano? Obrigado, Pitty, por teres dado ao Tiago. O quê? O quê? Ninguém vai responder, não é? Eu vou... Depois eu vou ver. Pronto. Tranquilo. É pá. Eu não gosto de falar na câmara. Boa! Boa! Obrigado, Luís Pedro. Obrigado. Oh, vinho, bata lá! Vinho branco, caralho! Caralho! Que boa! E aí, posso fazer três desafios. Três desafios. Já devem ser a continuação do segundo vídeo que eu gravei para aí. Mas mandem desafios como devem ser não. Desafios de... Saúde de caralho! Saúde de caralho, pois. Para fazer a saúde. Então... Então... Eu tenho o AA que desafiou-me a beber... O AA de uma grande copa. Ah, desculpe. O AA já foi. O que é? O que é? O que é que disseste mano? Ele já não é o primeiro copo de vinho aquele. Não, não, não é. Desafiou-me a comerem uma boassa maria molhada em vinagre. Oh, já! Isso já comi. Ah, então. Mas o... O Zandigar... Foda-se, o Ronchinha bebeu azeite e vinagre, canela e canela. O que é que tem? Desafiou-me a... Bem bom dia, bom dia! A comer chocopi com chocotes. Hoje vou contar com uma história... É passado... Já passou... Coca-Cola com... O pessoal ao lado a ver os outros vídeos. Agora chupou o pistão, gostou a manila. Muito obrigado filhinho, bom ano para ti. Volta que tem smack, obrigado. Com o limão e fazer uma cara feia. Eu sei fazer uma cara feia. Está a ver o teu react? Está a ver o meu react? Assim mesmo. O gajo está a ver o meu react, não está? E fazer uma cara feia. Eu sei 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 fazer uma cara feia. Era um gajo. Eu sei fazer uma cara feia. 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 O que é mano? A ser que... E ele a ver... E ele a ver mano... Aquilo... Oh bro... Foda-se... Volta que tem Rui Globes. Obrigado meu mano. Não. Acho que não era um gajo. Ou... 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 Não era um gajo não. É que eu era uma mulher. Eu bebeu. Tinha a mão nas femininas. Não é? Não é? Não é? Não é? Oh bro... Inception mesmo mano. Autêntico. É aquela cena novas mano. É... Eu... Sim. Um vez o Lube. Com uma foto a outra jogando. Claro. Era fake. Não era fake não. Eu ia ter um patinho. E como sempre. Entre a vestes. Do mesmo que era um fake. Um fake? Um fake o que? Não mano. Já vai começar. Vai ser o caralho. Eu... Então... Eu... Olha o Malarex Pose. Olha eu... Eu fui... Ser conversa dela. Fui na conversa dela. Então... Estão fora e há vontade, não é? Conhecemos pela internet, está a ver? Não dizes um, Alexandre Santos. Não dizes uma coisa, como já. Aí não. Aí não. Aí não. Não está bem ainda, não está a descascar bem. Não está a descascar bem? Dei cá tu descascar tu então, Alexandre Santos. Como é que eu me conheci, então pronto. Vi ao rosto, esta aqui é o vi ao rosto. Escorrega aí, vá-te-me a dar um copo aí. Viamos jantar à casa de um casal amigo. Então, sim. Então, quando cheguei ao pé dela, Nossa Senhora, você não tem nada a ver com o profil da foto. Viu para o cidadão, era uma velha. Não, era uma gaga não. Outro que o Miguel era um gajo. Era um gajo. Eu não vi ele jantar, nem ele. Ele não ia deixar a rapariga ali, mas pronto. Viamos jantar na mesma. Então, É pá, que eu era metadeira para o meu camião, mas pronto. Alçante Santos. Eu adoro-te pá. Eres bem engraçado. Não, a ironia, a ironia. A ironia, não é? Ah, ok. Ai que poder, a ironia. Acho que... Eu adoro-te a rosto. Viste a ironia que eu estou a dizer? Eu adoro-te a taverna de luta, né? Com ela. Uma semana. Deve-te a fumar. Deve-te a ferrite. Não sei bem. Uma cigarrilha. Deve-te a copo de chum de laranja. Como tu disse. Mais para além. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa pode falar ai, mas olha. Deixa lá os seus comentários lá embaixo. Dê lives lá então. Eu queria sentir. Subscreva no meu canal. Mas pronto. Borda que tem sentimentos, cara. Como é que é essa moral? Cadê? Tens de fazer meus vídeos, né? Tens de fazer meus vídeos. Tens de fazer meus vídeos. Não vores falar na câmara. Eu sou um pouco tímido. É. Moral. Um pouquinho é tímido. Dizes que comem duas travesses assim, à frente da câmara, mano. Estravesses? Se não queres que é máscara de mulher, põe as coisas. Não ouço por causa do outro, mano. Assim que venho. Comigo à casa de um amigo meu. Jantar. Também tivemos jantar. Ela conheceu. Esses amigos meus. Então. Estás te encorbatado isto. Acontece que com ela. Tu pode só entrar a vessa, Alexandre Santos. Estava chorando comigo, mas depois. Para mim, tu entrasas que o travessa. Anda lá a chupa. Eu já disse que baba bom. Desculpe. Se me enganar-se bem. Obrigado, Luís Pedro. Vai para caralho. Ah, gostava de mim. O que aconteceu? Aconteceu com alguma coisa. Isso é passado. É passado. Já foi às vezes. Alessandro. Adoro-te, Alessandro. Hã? Ok. Antes de acabar com a minha chamorada. Antes de acasalar. Acasalar? Acasalar? É, acasalar. Caralho foi contigo, não? Caralho foi mesmo contigo. Subiu um oirinho, um oirinho, Alessandro Santos. Ai, mais abaixo. Ai, ai. Estou sujeito. Então? Ah, então. É vergonha, caralho. Eu andei com ela. Adoro o oirinho, pá. Como tu, ah. Outra vez. Outra vez? Adoro o quê? Oirinho, escutou. Vai ser o caralho. Não estás por ela, está toda lá dentro. Ah, mano. Não ficou nada, o Marlene não ficou fulido, caralho. Outra vez, é? Francesca. Alessandro, uma semana a apresentar os nossos pais. Se o meu pai vira-se assim, filho, pô. Isso é um gajo. Não, só. Alessandro, só fazem gajo, tu. Eu estou marcado, só sempre espera que ele diga que é um gajo. Foda-se. Eu espero que não. Eu espero que não. 24 horas, 48 horas, estão a falar com o gajo? Não sei não, Alessandro. Eu vou ter um caminhão. Será que tu vais aguentar com isso? Nossa senhora. Uau, aproveita aí. Dê um like lá. Partilha os meus vídeos. Espera que goste mesmo dos meus vídeos. Eu deixo de falar com ela. Bem, a pessoa que está ao lado não consigo ouvir o que eu lhe disse às vezes, mano. Desafios. Tem muitos desafios para fazer. Muitos desafios. Isso. Se calhar amanhã eu faço um desafio que é do... M.R.O.B. É mais 07. 17, acho que é assim. É um desafio de mostrar o leite com Coca-Cola. Se calhar vou fazer isso mesmo. E também tem o do Alfonso Brandão. Desafiou-me a comer uma tocha mista com comida de gato. Para mim, olha, já estou habituado a comer comida de gato. E ainda me fez mal. É comida, não é? Então pronto. Boa. Bem dito. Mano, ele começou a ouvir a dizer que não ia fazer desarris. E vai comer comida de gato. Se calhar passei mesmo. Comi de gato. Comi de gato. Comi de gato. Comi de gato eu não vou fazer. É... Um contanete. Fumar um contanete também não vou fazer. Isto acho que não tem lógica nenhuma. Como é que eu vou puxar? Um contanete assim. Hum? Hum? Nem dá para puxar, cara. Isto é só bobeira. Não. Até o que está ali, mano, a ouvir estas coisas, mano. Pois é. O Bruno também. Olha, se calhar o Bruno também. Uma banana com casca já comi. Ai, ai, ai. Comer uma cebola. Comer uma cebola e beber um... Comer um goinho de vinagre. A regir aos vídeos. Que os outros fazem de ti. Eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum. Mas pronto. Tranquilo. Tranquilidade. Hum? Mas assim, olha. Que que ele já passou das nove? Pessoal. Espero que você goste deste vídeo. Isto aqui é só para mostrar um bocadinho. Quero dizer que estou ainda vivo para fazer os vídeos. Já está. Assim mesmo. Amanhã vão ser três desafios. Vou fazê-los. É... É pá. Estou um bocado nervoso. Nervoso. Mas pronto. Mas tranquilo. Olhe. Dê um like. Compartilhe os meus vídeos. Subscreva no meu canal. E... Até amanhã. Um beijo. A todos os meus amigos. E aos meus fãs. Obrigado pelos mil. Obrigado... Os quatrocentos inscritos. É... Até amanhã. Beijinhos. E abraços. Já sabe pessoal. Subscrevam aí com força. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.